E aí gente beleza, eu sou o Beto Sensui e estamos com a segunda parte aqui do Silent Hill Vocês que viram a primeira parte já sabem que eu não sei jogar muito esse jogo, é a primeira vez que estou jogando, porém eu já vi pessoas jogando, então eu já tenho uma noção básica Aqui vocês veem o Harry cansadão, ele está muito cansado, também de quando chegou aqui o bicho não para de correr, ele já correu a escola quase inteira No último episódio, nós pegamos aqui a pedrinha, aqui ó, estou quase morrendo Pegamos essa pedrinha aqui ó, na mão, em uma estátua, agora vamos deixar essa pedrinha no relógio e vamos seguir até o pior Eu perguntei aí para os amigos, tá? Ixi, caiu lá Eu perguntei aqui os amigos, porque antes eu já morava, perguntei antes Como é que eu fazia? Eu perguntei as duas coisas Eu perguntei, é fácil, não é difícil Mas, eu estou fazendo a ordem certa Escala, escala, escala Escala, escala, escala Escala dá para... O outro Então, ele falou que é fácil, não é? Mas eu tenho que seguir uma ordem, tá? Para me passar o número, que é 5, 3, 1, 4, 2 E esse número, ele é meio complicado, ele tem que seguir em ordem certa Se eu não passei mais uma na ordem, acho que dá para a gente resolver esse puzzle aqui Acho que é Está diferente Está totalmente diferente do jeito que eu vim aqui Mas, aqui abriu Abriu aqui, nós já podemos resolver esse puzzle, né? Ó Ele falou Deixa eu ver Seguindo... Do jeito que ele me explicou Deve ser essa aqui Aí, ó Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Essa tem som Essa não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Essa 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 foi o que eu apetei, não foi? Peraí, já fiz errado Né? Vamos lá Abre aqui Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí tem... Deixa eu ver Aí tem... Essa Aí... É essa, né? E essa, né? E essa, né? Conseguimos Conseguimos Pelo menos esse puzzle, né? Vai ter muitos outros aí que eu vou quebrar a cabeça É beleza É beleza Aí, aqui agora... Vamos seguir pra onde? Relógio de novo Vamos ter que seguir para o relógio Apesar que nós não fomos lá em cima ainda, né? Apesar que nós não fomos lá em cima ainda, né? Acho que é pela outra escada de lá Essa escada aqui vai só descer Vamos lá Isso dá uma aflição, não viu? Esse barulho de rádio dá uma aflição danada Como é que você me pegou, hein? Rapaz Ainda bem que era só um E... Vamos subir lá em cima que nós não subiu ainda não Isso aqui, ó Fechidura quebrada, porta não pode ser aberta Beleza Desce E aqui e desce É isso aí Comecei e agora vamos seguir lá no relógio, né? Então nós vamos colocar aquela pedra no relógio Acho que tá bom e dar um salve antes, né? Vai acontecer alguma coisa, será? Daícer Nóis Eu acho que zdeculpa fazer alguma coisa providão Comecei Na, aqui e водa Enfim Ajudão Lev studios Eu gosto desses bichinhos Olha o que saiu aqui Eu não sei o que vai vir pela frente Beleza gente, eu estava quase esquecendo aqui Também uma coisa, uma coisa bem importante A gente tem que ligar o gerador Tem que ligar o gerador Esse abre mesmo É, é embaixo Então, vamos lá Vou ligar os geradores para que a porta possa abrir, entendeu? Aqui tem duas portas, é a de cá O certo desse gerador era acender todas as luzes também da escola Só que a escola continua na escola Beleza A caldeira O gerador Agora Segundo a história Vamos seguir para o mundo das trevas Agora eu não vejo mais Um Um Dois Dois A Segundo a história Onde estou? Eu já estive aqui antes? Hum, eu não me lembro disso estar aqui antes. Vou trocar as balas, 3.5 e 34. Eu voltei por trás, filho da mãe. Ai, que pauta. Dá até pra voar, viu? Minha vida já é danificada. Deve ter alguma coisa melhor do que isso, né? Será que a faca não é melhor do que esse ferro velho? Deixa eu ver. O que você faz isso? Não sei não, viu? Sinceramente, eu acho que o ferro é melhor. A vaquinha nunca tem uma... Como se falou? Nunca tem um uso adequado, né? Porque sempre tem... Ela é muito difícil mesmo. O que tem aqui? Uma bola. Uma bolinha rosa. Acho que é só isso. Tá? Do outro lado tem o que? Tem as primeiras salas aqui. A onça. Tem o que é assim. Não tem um uso fixo da minhaitta. O que é? Tem que ser as primeiras salas aqui. Pascais a minha raça. Tem a chegada junto, a gente. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. E onde a gente tem... Tem que ir pra lá. E aí? Tem que ir pra lá. Tem a correr. É uma barata, uma baratinha bem desenvolvida, é essa ponta mesmo? É uma estracada, beleza, e agora a classe ROM, vamos lá na classe ROM, aqui, eu já fico esperando esse barulho desse rádio, meu Deus me livre, dá um pavô isso aqui. Uma escada, vamos jogar baralho agora, vamos, vamos jogar baralho, uma carta, uma carta que vai ser, não sei porquê. Ai meu Deus do céu, acho que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, isso aqui não dá. Isso aqui eu tenho três, é? Caralho. Caralho. Vamos ver aqui. Caralho, pera. Caralho. 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 Mais um morrer. Mal. Quase danjo. Nem. Não dá para ir sem arma não, tem jeito. A gente tenta escapar, mas esses bichinhos parecem que tem mola nas pernas, que não tem nada aqui, nem munição, pelo menos, não posso descer as escadas não, tem um grade aqui, ele até fechou aqui. Aqui é a parte da enfermaria. Essas munições não vai sobrar nada. Aqui é o que? Aqui era o... Era a teoria, não era? Aquele quadro virou uma porta. Tem mais nada aqui? Aquele quadro virou uma porta. Aquele quadro virou uma porta. Você foi para mais... Aquele quadro virou uma porta. Em primeiro lugar. Está trancado. Se não aceita a saída, não acontece o que acontece. Você nunca mexe. O que o que a saída? O que é isso? Eu sei lá. O que é isso? O meu banco, ele está trancado. E a enfermaria Mas mudou tudo aqui, gente Medicamento, sempre é bem-vindo Mas mudou tudo aqui, ó E é que nós começamos a andar agora É, mas eu não vou salvar agora não Então não sei se eu vou salvar ainda Um instante, não fiz nada ainda Desculpa aí, gente Tá ficando usando o mapa toda hora, tá? É que eu tenho que me acostumar aqui primeiro Então vamos seguir... Pra onde? Vamos seguir ali pra... Onde é essa porta, né? Aquele cartão que eu peguei, amarelinho Deve servir aqui Ele falou que tem uma abertura na porta, né? Olha aqui o cartão Deu certinho Questão de raciocínio, né? Questão de raciocínio Olha, eu atravessei Olha aqui o banheiro De qualquer jeito não tem nada Por que? A gente tá saindo aqui E perdeu os dentes Bala? Não Tem nada aqui É, olha, fica se prendendo os lugares Fica se prendendo os lugares A gente vai começar A bala Hum... Que bala é aquela que eu peguei? Bala diferente, né? Será que é uma bala mais potente? Mas tem bala vinha Cadê a arma? Não tem nada aqui mais Mas tem bala aqui não, certo? Mas tem bala aqui não, certo? Cadê? Tô fechado Tô fechado Tô fechado Oxe, cadê que tá? Oxe, peraí Eu tô aqui Sala de música Oxe Eu tô no outro andar Eu não tô no mesmo andar Aqui é o full baile que eu entrei Oxe Agora que eu não entendi nada Será que bugou? Olha o jogo mesmo Que é doido Tem como pôr aqui Tem como pôr aqui Ah, olha aí Achei Só tem arma, não tem mais bala não? Olha só Isso que me sinto, viu? É, quem fez aqui Fez pensando mesmo Estranquei No filme de terror, né? Porque aqui é terror, viu? Como é que você entra no banheiro e de repente você parece que você entra andar? Por favor Esse bichinho anda com faca e não solta faca por nada Não tem nada Esse não Esse bichinho anda com faca e não solta faca por nada Não tem nada aqui não Não tem nada aqui não Fique esperto já Porque Bate em bala Não pode telefonar não, beleza Tem alguma coisa aqui Não Agora Parece aquelas brincadeiras de troto, sabe? Pai, socorro. O nome da menina não liga o telefone. Bota aqui as brincadeiras de trota. Beleza. Eu tô meio perdido aqui, gente. Tá fechado. Também dá trancado. Estou worse. Calma, quem já conhecei andar já fui copiar o rio inteiro, né? Vamos subir? Vamos ver o que tem lá em cima. Achei que tinha um bicho ali. Olha lá, ó. Tá vendo no mapa lá? O banheiro? Parece que ele foi transportado pra lá. Vamos entrar primeiro aqui nessas salas, né? Essa é superior. Depois nós entramos nas inferiores. Beleza? Tracada. Aqui é a sala do laboratório. Tá fechada. Vamos lá de alquimia. Também tá quebrada. E essa? O legal desse bicho é que quando ele tá correndo, ele mete a cara ali na parede. que... Tá fechada ali. Tá fechada ali, ó... Tá fechada ali, ó. Ah, acho que tem 3 aqui. 2 é pouco, é? Manda logo 3. Acabou? Lá de bala, minha bala vai acabar rapidinho desse jeito. Não tem nada. Ah, tem 2 aqui. Ah, tem 2 aqui. Não, não tem nada logo. Ah, acho que é o outro aqui. Deixa eu ver quanto de bala ainda tem. Aqui tem um 12. Com 6 na arma. Tem um 153 com 14 na arma. É, vamos ver, né? Deixa eu ver. Agora vamos para a sala de música, né? Vamos ver o que tem lá. Agora que eu estou fazendo outra coisa. Ah, não. De novo. O cara fica mirando. Ele fica mirando para os outros. Não mira para o mesmo. Ele não sabe mirar a mira dele. A porta está quebrada. Mas como é que uma escola vive com porta quebrada e trancada? O que está arrumando? Ah, é um gato. Vixe. Vixe. Você lembra que no outro vídeo eu vim na sala aqui e tinha um gato? Ah, tinha um gato de novo? Considerando que tudo aqui está feio e não tinha um gato não. Achei de sangue também. Achei de sangue também. Vixe. Só sangue. Deve ser o sangue do gato. Não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Eu já pensei que era um dos bichos. O que ele tem aqui? Uma chave da livraria. O que está caído continua caído. E aí? Eu quero dar o fora daqui. A chave da livraria. Ali, olha. Não tem nada dentro. Então nós temos que seguir por aqui. Mesmo. Está trancado. O que faltava. Ai ai. Só. Está trancado. Ah. Mas por cima ali também está trancado. Essa chave da livraria é reserva? Tem que dar a volta inteira. Não. Ai meu Deus. Não tem como passar por eles. Eles dão um cungo. Não sei como. Ai. Parece que depois pega ele que fica meio paralisado. Quando esses bichos pegam ele parece que fica meio paralisado. Que demora um pouquinho para morrer. Não. Isso é louco. Estou no jogo. Não sou eu. Leva esses sustos aqui. Pode passar. Leva esses sustos aqui. Só que eu sei que quem vai morrer é ele. Não é eu. Olha aqui. Ae. A chave abriu aqui. Agora vamos. O que vamos fazer aqui? Primeiro eu já vi um remédio ali já. O quê? Cuidado. Aqui alguém batendo. Tô ouvindo? Tem alguém batendo. Eu não tem nada? Vai vir aqui. Ouvindo isso, o caçador armado com um arco e flecha disse Eu matarei o lagado Mas ao encontrar o seu oponente, ele parou provocando Quem tem medo de um réptil? Com isso, o furioso lagarto gritou Eu vou engolir você com uma só mordida Então, a enorme criatura atacou com a mandíbula aberta Era isso que o homem queria Calmamente, sacando o seu arco, ele atirou bem na boca do lagarto Facilmente, a flecha voou perfurando o estômago indefeso E o lagarto caiu morto É um velho conta de fadas que lembra de ter lido quando criança É uma dica É uma dica Talvez eu vou me deparar com uma criatura semelhante Ou a própria lagarta Não sei Já até fiquei com medo Então, se ele pode me matar com uma mordida só, eu estou ferrado Ferrado Vamos ver, vamos ver Entrei aqui Eu consegui sair pelo outro lado Também está acontecendo com essa porta agora Isso Também está fechada ali Trancada Fechada Então, aqui não tem saída Tem saída ali Então, agora vamos tentar subir mais um pouco Vamos tentar subir mais um pouco A escada fica para... O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que é o terraço? Ah, eu já vi o pessoal jogando uma vez Eu me lembro que aqui ele pega alguma coisa Ué Aqui ele pega alguma coisa A chave é pinturada Não for no alcance Não sei não, mas acho que... Aquele buraco que eu vi por segundo ali vai atrapalhar essa água Tem alguma coisa que eu vou usar ali Deve ter alguma coisa que eu vou usar ali Deixa eu ver Será que eu peguei alguma coisa Estou machucado Bola, borracha Ah, não é que ela usou? Usou Graça Eu sabia que essa bolinha serviu para alguma coisa? Olha isso Vamos ver agora Então eu sei que tem uma chave lá em baixo Vamos lá em baixo Vamos descobrir, não é? A chave caiu, não sei se é certeza Agora vai para onde? Eu vou ter que descer Descer mais Vamos procurar, não é? Vamos procurar, não é? Vamos procurar A chave marcada na sala de aula Achada pendurada no explorador do telhado Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Olha o dever Está tudo fechado ali? A porta ali em cima não tem escada. Deve abrir acesso para ela. A porta ali em cima. 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 Espera ai, não veio aqui em cima. Não veio aqui ainda. Aqui não tem nada não. Pensei que tinha. Aqui no final, vamos ter que passar por dentro de uma das salas. E ver se abre aquela do lado da Blocker Hall. Vamos ver. Gente, quem puder me ajuda ai. Esquece não, me ajuda ai. Fala ai, se tiver algum puzzle me ajuda ai. Fala ai. Beleza? É. Primeira vez que eu faço para os três e... Vê se que passa. Será que ele não pega? Será que é daqui? Não, não. Aquela chave não é daqui. Achei que aquela chave seria daqui. Entendeu? Ah, a irmã está fechada ali. Classe Hall. Aquela classe está fechada totalmente. Vamos tentar por ela. Não, pode ser né. Uma lá atrás. 너로 abrindo te você disciplina. Puxa домой. Ah, uh... Não, pit Pilос. Não, alguma coisa? Hi. Não me diga que aqui tem bicho. Vamos tomar aqui uma das salas. Quem não é daqui? A sala abriu comigo. Não estou conseguindo ser um KS. Vamos tentar aqui. Achei. Você não está vendo o bicho para o seu lado? Ele está atirando no outro lado. Se deixar atirando, ele atira até umas horas. Ele não pode atirar nunca. Ele está mais apavorado do que eu. Aqui mesmo? Não, né? Vamos trocar, né? Entra alguma coisa nessa sala, né? Remédio. Preciso de muito remédio, porque esses bichos... Não posso dar um passo que ele não pega. Não, não. Olha o radiano. Vai morder a mãe? É esse mesmo. Vamos descer as escadas. Vai ser de novo? De novo. Duas vezes. É... Não está me parecendo nada legal aqui não, viu gente? Aqui foi a sala do gerador, né? Ixi, o que é agora? Tem mais um pose aí. Tem mais um pose aí. Ah, aí sim. Agora eu gostei. O que é? Barulho do... Barulho do... Barulho do... Barulho do... Barulho do... 12... Ah não, meu querido. Ele... Deve dar um salve antes. Vai dar um salve. Vamos ver o que eu faço para salvar aqui. Mano, como é que eu vou... Se eu subir... Vou sair aqui. Aqui não tem salve em canto nenhum. Está longe para o salve, hein? Se eu arriscar e morrer na hora. Mas vamos arriscar. Não tem outro jeito, né? Vamos arriscar. Aqui, o que é que eu faço? Deixa eu não apertei nada. Girar a válvula para a esquerda. Viu duas vezes para a esquerda. Vamos ver a outra. Mudou de novo. Mudou de novo. Sem querer. As duas giram na mesma velocidade. Oh! Será que tem um salve lá na frente? Não. Sei não, mas eu estou com a impressão. Sabe? Que já... Que não vem coisa boa aí, não. Estou com a impressão que vai vir coisa feia aí. Não queira. No, provavelmente tem ajustado. É algo emarin Então córrela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, a sala do gerador. A chave, né? Então, difícil não é. Não é difícil. É só você complicar. É complicado porque a gente fica muito nervoso. O bicho, ele anda muito rápido. Ó, mudou de novo. Ele anda muito rápido e rapidamente ele abre a boca e você engole. Ele te engole. Tem que sair da escola agora. Então, gente, vamos ficando por aqui. Não esquece de deixar nos comentários aí, por favor. Os puzzles que vocês puderem me ajudar, tá? E não esquece de deixar esse joinha aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito também. E no próximo vídeo nós continuamos daqui, tá bom? Então, falou, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.